E nós mostramos aqui ontem no Tolerância Zero um assalto a um estabelecimento comercial lá em Pauferro. Aquele dos quatro caras lá, os quatro elementos, nós mostramos as imagens, são duras, hein? Os caras chegam lá com um facão, agride logo um senhor, agrediu também o dono do estabelecimento. O nosso repórter Douglas Magalhães conseguiu falar com este senhor. Olha aí, mais um empresário que estava ali trabalhando e recebeu a visita desses marginais inescrupulosos. Olho no olho e bronca na tela. Olha, nós estamos aqui no quarto do senhor Oliveira, proprietário do restaurante no Pauferro em Maruim, que sofreu um acidente. Está na cama, ele foi ferido no assalto, se sentiu mal ontem à noite, foi levado para um hospital, mas graças a Deus já está em casa. Senhor Oliveira, como é que o senhor está se sentindo agora? É, bem, eu, à vista que o que eu passei, estou mais melhor um pouco, né? Mas eu estou com essa perna aqui, que eu não movimento de jeito nenhum os dedos. O senhor levou quantos golpes? Eu levei só um golpe de faca. Quantos? Um. Um golpe de faca. Mas eles me chutaram e essa perna minha aqui, essa perna grande, passou para trás e eu fiquei com esse, aqui, essa perna aqui meia doente um pouco, mas eu estou mais melhor já. Mas foi de surpresa, assim, que ninguém deu fé, que aqui tinha mais ou menos uns 20 caminhoneiros comendo. Tinha 20 caminhoneiros comendo e acho que foram umas 4 pessoas que eu não vi, porque... Quer dizer, de caminhoneiros, tinha mais 10 pessoas. É, não, tinha mais. Tinha mais? Tinha, tinha mais. Eu tinha 16 pessoas. Então eles chegaram tocando o terror, né? É, 4 chegaram logo derrubando, metendo faca, tudo aí, fazendo o que não poderia fazer. Eu estou com 1 ano e 6 meses que eu estou aqui, mas que a gente não pode nem trabalhar mais. Eu tenho a minha família aí para dar conta, tenho os netos para dar comida, mas não tenho mais condição de trabalhar aqui no Pau Ferro. Ficou com medo? É, eu estou assustado, eu não posso trabalhar mais aqui do jeitinho. Inclusive, o negão foi roubado duas vezes ali, a véia foi roubada, o negão foi roubado três, a véia foi roubada duas, eu já roubado duas vezes aqui. Eu me passei mal agora de manhã, eu fui para o médico ali, que já fui lá para o João Alves. Fui lá para o João Alves, tiraram aqui o corpo dele daqui, não, passaram o aparelho aqui. Só que essa peça aqui, para me recuperar daqui uns três, quatro meses. Está difícil, não é? É difícil trabalhar. E isso, a primeira vez que você foi assaltado? Aqui, duas vezes já. Segunda vez? É, segunda vez. Mas a outra vez teve violência? Não, da outra vez eles vieram, tinha pouca gente, só tinha duas pessoas. Aí eles pegaram e falaram assim, mas essa vez... Além de ele ferir, feriu o vizinho, eles levaram o que do senhor? Levaram o telefone, levaram muita coisa aí. Levaram muita coisa, o prejuízo foi grande. É, o prejuízo foi grande. Mas dos clientes não levaram nada? Do cliente levaram o telefone, levaram tudo. Ah, levaram os clientes. É, os clientes aí, os clientes ficaram devendo aí, só um cliente só devendo 175 contas. Que levaram os cartões, levaram tudo, os clientes. Fizeram uma... É, fizeram uma limpeza. Fizeram um combo geral. Aí, inclusive aqui no Pau Ferro, está faltando uma segurança normal que tem que ter. Aqui é tudo comerciante. Os caminhoneiros, os tanques, tudo é aqui nessa frente. Sra. Oliveira, qual o seu sentimento agora? Você é um trabalhador, acordar cedo para o mercado, comprar carros, tocar o barco e se ver assim de um momento para outro, amedrontado de continuar tocando esse barco. Qual o seu sentimento? Eu, para falar a verdade, não vou continuar mais nenhum, porque não vou perder a minha vida. Eu tenho 60 anos. 60 anos de idade. Eu vou aqui, eu vou trabalhar essa semana enquanto eu me recuperar um pouco e vou entregar o ponto e vou embora. Vai embora? Vou. Não tem como reconciliar? Não tem, não, porque... É muito, né? A gente prende um cara desse, a autoridade do Aís Sorta. O que é que eu sinto numa hora dessa? O que o senhor está sentindo, o que a senhora... Nós queremos agradecer, né? A este homem de coragem aí, digno, 60 anos, trabalhando, empreendendo. Você ouviu o que ele acabou de dizer agora? Desistiu. Entregou os pontos. Vem aqui, Kézia, bota essa imagem, bota essa imagem aí para o nosso telespectador entender, porque tem muita gente. Eu também recebo muitas críticas, viu? Não são só elogios, não. Pelo contrário, nós temos muito mais críticas do que elogios. Mas isso não me incomoda de maneira nenhuma, porque eu trabalho aqui com a verdade, pela verdade e sempre a verdade. E não prevalece a minha vontade, a minha opinião, não. O que nós relatamos e falamos através dos fatos. Reveja comigo mais uma vez, dia 21 do 8, às 18 horas e 58. Olha aí, os elementos. Eu já falei aqui que os empresários e os comerciantes dessa cidade, desse estado e desse Brasil, deveriam reunir as notas fiscais de todos os seus fornecedores e entregar na Secretaria de Segurança ou na Secretaria de Insegurança desse estado. Eu vou continuar gritando a favor do povo, eu vou continuar defendendo a nossa população. Era isso que eles deveriam fazer. Reunir todos, pegar ali as notas fiscais e dos fornecedores e entregar na casa do secretário de segurança desse estado, que é secretário de insegurança. Eu estou aqui, Deus me trouxe aqui, eu vou continuar falando até o dia que Deus permitir. Tá aí, ó. Mais um homem. Mais um homem de coragem. Eu mostrei agora um jovem sendo humilhado. Coloca a imagem dele lá em cima da cama, Kézia, por favor. Bota aquela imagem lá, ele parado, recebendo o nosso repórter, né? Recebendo e dizendo, olha, eu não aguento mais, eu vou parar. Já não suporto mais. Não vale a pena colocar a minha vida em risco. A nossa população está sendo massacrada todos os dias. Agora, aumentar salário, né? Aumentar o salário do governador, dos deputados. Aí todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Comigo não vai nada pra debaixo do bolso, não, viu, compadre? Nem pra debaixo do tapete. Não vai. Aumentar os salários dos policiais, dos homens que estão aí lutando pela periculosidade, pelo serviço que está todos os dias metendo o peito nas balas pra defender a nossa população. Ninguém quer. Agora uma leizinha pra aumentar o seu próprio salário, hein, senhor governador? Quem é que vai agora se responsabilizar aí, ó? E nós temos que estar aqui de joelhos, dando graças a Deus, dando graças a Deus, né? Eu tenho coragem de falar e dizer isso. Dando graças a Deus que a faca pegou na perna e não pegou na femoral. Porque meio palma acima aqui, ó, ele poderia agora, nós estávamos aqui, sabe o quê? Mostrando o sepultamento deste homem, deste trabalhador brasileiro, deste homem que está defendendo a sua família. Eu estou aqui pra representar, diante de fato, não diante da minha vontade, do que nós mostramos todos os dias no programa Tolerância Zero. Eu vou repetir isso. Deus me trouxe de volta pra aqui. É porque nós temos um compromisso com o jornalismo sério, feito ao longo da história da TV Atalaia. Tá aí, ó, na tela. E eu não vou me calar. Tchau.